Não sei nem ideia do que eu tô falando, mas eu tô falando Merdola de poker, eu não tô nem... Mano, eu tô aqui tentando aprender, tá? Mas, mano, eu já tentei aprender tantas coisas Que eu entendo, assim, que o grau de aprendizagem Ele é devagar, entendeu? Quando eu não sei nada de um assunto e eu aprendo um pouco sobre ele Eu já acho que eu sou o sabichão, né? Já acho que eu sou o tal, tal, tal Mas eu tenho noção de que eu sou um merda ainda E, né? Mantendo a humildade sempre aí, viu, família? Boa tarde O que é isso aqui? A sombra sucumbirá somente àquele que possuir o olho da verdade Herdado pela vila Cacaricó Mano, eu tenho Se eu não tiver, eu não consigo andar aqui Consigo, né? Olha, esse bagulho aqui some Ó, tem alguns que não somem Esse daqui não tá sumindo Esse aqui não some Apenas aquele que possuir os pés sagrados Poderá cruzar o Vale dos Mortos Eu tenho os pés sagrados Pera, não sei se eu tenho, não O que que é os pés sagrados? Faça meu bico encarar a caveira da verdade A alternativa é descer no escuridão profunda Não, relaxa Já sei qual é a verdade Calago vive de brisas, né? Sinuca, drink, agora o poker Não, mas, mano, olha Sinuca e drink é uma brisa permanente Drink eu quero me especializar mais ainda Mas é muito difícil Eu quero fazer um curso Ah, mano, deixa eu ter meus hobbies, cara Eu sou um cara de múltiplos hobbies Sinuca realmente faz tempo que eu não vou jogar, mano Eu tenho mal... Eu sinto mal fato de jogar sinuca, mano Mas ninguém vai comigo Opa, opa, opa E aí vai, beleza? Quem ganha o olho da verdade é capaz de ver o que está escondendo na escuridão Vi Templo das sombras Aqui é acolhida a história sangrenta de ódio e ganância de Hyrule Não sei o que isso significa Mas concordo Vai fora, indecente Com uma adulta é muito mais fácil matar esses porras Estes porras Vai ter mais bandidos? Vai me chutar Ah, tem morcego A brisa do skate foi por uma semana Mano, vocês vão ficar me julgando Ou vocês vão criar tipo E vai ficar bitolado nos próprios hobbies Vai curar a vida dos seis, mano Vamos, hein Tomar no cu, cara Pelo menos eu tenho um mapa agora Vocês tem um mapa? Por um acaso Eu tenho um mapa, mano Lacrou? Obrigado É... Com licença Eu tenho o olho da verdade O que há na escuridão? Trapaças cheias de más intenções Você não pode ver o caminho à frente Como assim não posso ver o caminho à frente? Claro que posso Não posso mesmo Aí, ó Posso? Olhei já Oxi Ah, tá Entendi Tá bom Tô indo então, hein Dá licença Ah, velho Na moral, mano Mãozinha de novo Sai de mim Abaixa aí Seu pai Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Comigo é assim Me solta Vem pra cá Abaixa a cabecinha pro seu pai Toma, então toma Então toma Ele só aparece se eu for pego por uma mão É isso? Ah, não Vai, abaixa a cabecinha pro seu pai Tá vendo algum anime atualmente? Não, mano Eu tô vendo Puta, eu tô vendo só coisa de Velho Oeste O último negócio de Velho Oeste que eu vi foi um filme com o Tom Hanks De 2020 Chama Relatos do Mundo Nunca imaginei que o Tom Hanks um dia faria um filme de Velho Oeste Mas ele fez E eu tô gostando Eu dormi no meio Mas eu tô vendo Olha lá As botas flutuando Com as botas flutuando misteriosas Você pode flutuar acima do chão A desvantagem Sem aderência Você pode usar para caminhar por um curto período onde não há chão Seja corajoso e confie nessas botas Caralho Que perigo Que? Que o que? O que que eu falei? Vocês estão confusos, mano Ok Você assistiu Power of the Dog? Dormiu no meio? Eu achei chatão Não sei Qual que é o nome em português, mano? Eu assisti The Harder They Fall Eu assisti É... Godless Que é maravilhoso Puta que pariu Tava achando chatão no começo E é uma série chata mesmo Mas eu gostei Ataque dos cães Ataque dos cães Eu assisti também É... Que mais? Eu não lembro o que mais eu assisti Eu assisti mais coisas Só não lembro o que que eu assisti Django Livre Os Oito Odeados Padrão Ai, mano Foi muito pouco tempo Quase que eu forri Morri Ataque dos cães é bonzão Mano, Ataque dos cães É um exemplo de filme Que é bonzão e é chato Igual Godless É bonzão e é chato Tá ligado? Eu adoro coisas chatas Mas tem que gostar de coisa chata Pra assistir Porra, era só uma bomba, hein É... Ok Putz Vou vir pra cá primeiro, hein Mano, eu nem preciso disso É só olhar o mapa, não? Onde é que eu tô? Ataque dos cães é chatão mesmo Mas não acontece nada E é só aquela rivalidade Entre o Mano e a Mina Então, mas é um filme muito bom, mano Eu acho do caralho É um filme de Velho Oeste Foda, Vindança e Castigo Então, é o que eu falei The Harder They Fall Em inglês o nome é completamente diferente Mas é esse Esse é bom mesmo Eu gostei pra caramba desse aí Obrigado pela bússola Tamo junto Ah, aqui também vai abrir eventualmente? Sai fora Sai fora Sai fora Ah, mano Armadilhinha de espada, mano Ai O que é isso aqui? Ele é foda, hein Falho Fadinha, fadinha, fadinha Fadinha Ok Ok Tem uma caixa aqui O que eu tenho que fazer? Ah, tem que bater com o martelo? Será? Porra Como não é, cara? Tem que botar minhas botas pesadas? E pular? Ah, não sei o que que é isso Como que eu saio daqui? Ah, tá Os imperdoáveis Ah, eu assisti também Sete Homens e um Destino Que é bem legal também O que que tá escrito ali? Este muro diz alguma coisa Ele diz Se quiser ver uma passagem para o outro mundo Vem aqui Ah, fila da puta Eu caí nessa, hein Eu caí nessa, hein Quer dizer Mas eu nem li antes, né De cair nessa Exatamente Opa Dorzinha sente mesmo um pouco Calma aí, dá licença Ai Passagem secreta aqui Não Alguma passagem secreta em algum lugar Ai, ai Tem também o Sacramento Que é um dos únicos treinos de entretenimento de Velho S Que é genuinamente bom Ah, mano É bom É legal, né É legal Joguinho de tabuleiro divertido Para os amigos Felipe Felipe Obrigado pela chave É Tem o Felipe, né Coisa que você não vai ver em qualquer lugar, mano Um cavalo chamado Felipe Horácio Você não vai ver um cara que chama Horácio E ele fica falando o nome dele repetidamente algumas vezes do nada Horácio Mano, eu fui ver, velho Os comentários de um episódio Não lembro qual que foi, não, mano Mas o Mano, o Zero Eventualmente Teve uns ataques, velho Mano, teve um momento no episódio que do nada ele deu um tapão na cabeça do Matt Que eu nem tinha visto Do nada ele Deu um tapão na cabeça do Matt E teve um outro momento que tava todo mundo lá quebrando a cabeça nos puzzles Tentando resolver os bagulhos E aí do nada o Zero lá de trás Horácio Horácio Eu contei pra vocês do Zero no Foot, mano Eu não contei Do nada o cara me vira e lança um Horácio Mano, eu tenho que andar até o outro lado Então calma Deixa eu tentar um negócio Ih, não funcionou Mas foi uma boa Não sei se foi também É... Eu não sei o que que eu faço com essa caixa Eu tenho que explodir Porque, porra, eu já dei martelada Eu já pisei em cima Eu tenho que explodir Não Porra Não sei o que eu tenho que fazer então, não E aí, Julia Pits Horácio É esse trem resistente mesmo Então, é que eu não sei se tem um buraco embaixo, né Talvez não seja mais aqui Também sei lá Pra saber Por que que não dá pra passar, véi Tá, calma Eu... Talvez seja um negócio escondido aqui mesmo Porque não tem pra onde eu ir Horácio Horácio Aqui não tem porra nenhuma Aqui também não tem porra nenhuma Aqui também não tem porra nenhuma Aqui também não tem porra nenhuma Eu vou lá saber Me caca Valeu pelo Prime Rafa Sold Valeu pelo um ano, mano Tamo junto Ah... Um aninho de sub Mas acompanho você há mais tempo Obrigado por melhorar meus dias E o dia de muitas pessoas com suas lives Amo você e o chat Sacramento é muito foda Tá muito foda demais pra caralho Tamo junto, Rafa Obrigadão, mano Tamo junto demais Obrigado por acompanhar tanto tempo aí Mano, eu vou ter que voltar tudo Porque eu não sei Será que eu tenho que explodir Aquele bagulho De barro ali, mano? O João de Barro É um passarinho Muito trabalhador A casa dele é de barro Porque ele não consegue Fazer uma casa de alvenarinho Ah, nem fudendo que era só isso, mano Ai Mano, eu vou ficar usando essa merda, velho O foda é que minha mana vai pro cacete, né Isso aí é triste Caralho, eu não aguento mais Zéu da merda Zéu da melo Sai fora Presta atenção nas sombras Os monstros se penduram no teto Bobagem Sai de mim Ai, que dor Ah, minha foda, hein Eu tenho que pular Ou eu tenho que usar as botas De andar no ar Ok, tomou-lhes Tomou-lhes 1, 2, 3, e 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 Ai Ai 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e Ai Ah, velho Esqueletinho Ai Pô, que jogo bosta Tem como empurrar ele no abismo, não Jogo ruim Eu defendi Pô, esse esqueleto aqui é um dos Top 3 mais chatos From Brazilian Porra Calma Eu não sei se eu consigo fazer esse pulo Mas eu tenho essas botas agora Ok Tem dois baús Ah, mas tem geleca Ah, mas eu mato a geleca Tranquilo Chega aí, geleca Que isso? Tô me dando aonde? Que isso? Ah, nem furei Tem bichos invis... Porra, daí é foda Ah, mano Ele me chocou, velho Ele me chocou, mano Obrigado Obrigado Eu tô numa piora aqui, hein Eu tenho três fadinhas O que não é ruim É... Equipe isso aqui Eu vou ficar com a roupa Veidinha Animo, mano Veidinha Como que esses corações Estão voando Como que pega esse lixo Não pega Muito difícil acertar a porra do morcego, mano Ué, caras Eu não entendi O que tem nessa sala? Eu não entendi Tem uns corações voando ali Aqui não tem como abrir Ah, tá Entendi sim, mano Tomou, tomou Bauzinho Ah, velho Eu não quero dinheiro, mano Eu já tô cheio Minha carteira tá cheia Flechas eu aceito Dinheiro Estou indo embora então, hein Mikaki Valeu pelo Prime Tamo junto Estou indo embora Ah, velho Na moral Inferno de esqueleto Do caralho Ah lá Eu tava defendendo Filha da puta Filha da puta Esse esqueleto Filha da puta 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 Achei que não dava pra fazer isso, cara Ok Ok Deixa eu vir pra cá primeiro Boa tarde Aqui tem algum bagulho Deixa eu pegar a bomba Pega a bomba Joga ali Ai Não Isso é Nos peitos do seu pai Mano que tanto de baú Ai Caralho Eu nem tinha visto que tinha tanto baú assim, mano Segui, segui Somente aquele com o olho da verdade Contrará o guarda-chuva de pedra Que protege contra a chuva de lâminas Ainda bem que eu tenho o olho da verdade Tem nada aqui dentro Não Ok Mas aí minha mana vai acabar, doidão Me dá mana aí, por favor Tô acabando Eu tô tendo que usar isso aqui demais, cara Sai fora, aspirador de pó Cássia sua turma, aspirador de pó Pode Seria inteligente eu ir puxando, né Ao invés de ir empurrando Aí é foda Se bem que empurra Sei lá Mano, é mais... É melhor deixar no meio deles Pra ser honesto Você tá bloqueando os dois? Ok, dá licença O olho que tudo vê Obrigado pelas flechas, tamo junto É... tem baú aqui também Boa tarde Ah, mano, toda vez eu aperto os botão errado, cara Tô jogando esse jogo tem 20 horas Ainda não sei os botão Cadê o ovo? Quer dizer, a... Não sei Cadê o baú? Como sobe? Pela caixa? Aí é foda, hein Tem que trazer a caixa pra cá Aí fodeu comigo Fodeu não, fodeu não Aí eu trago pra cá aqui assim, ó Tranquilinho, tranquilinho Despeito seu pai Deixa eu ver o zap aqui, deixa eu ver o zap Calma aí, e a mana vai embora Ah, a mana não tem o que fazer Subiu Subiu Ah... A mana aí é foda É porque eu tô querendo ficar usando isso aqui, mano E a mana tá acabando Não quero mais dinheiro, cara Minha carteira não comporta mais dinheiro Eu tô muito rico Não falem comigo Eu sou rico Ah, eu não sei o que aconteceu, mano Que eu fui ver a porra do zap O que aconteceu? Nada, mas eu pisei no botão Poxa, eu peguei uma chave, hein Tá me dando uma vontade ultra potente de fazer popô Eu não consigo colocar em palavras Ai, quase que o aspirador de pó pegou eu Ok Peguei a chave pra abrir aquele lugar ali Eu tô indo certo? Eu tô indo certo Nossa, mano Mas tem muito baú nesse lugar Ai, ruou o caralho Minha mana Vai cagar, uai Ah, mano, eu tô achando que eu vou mesmo, mano Mas calma, deixa... Deixa eu ficar mais urgente Ai Ah, mana lá Tá vendo? Vou precisar de mana Me dá mana aí, meu Deus Obrigado Como eliminar 20 quilos de fezes? Dá mana aí, meu Deus Obrigado Como eliminar 20 quilos de fezes? Ok, calma aí Beleza, vem aqui Peguei esse Daí agora pra pegar aquele ali Eu vou fazer o segundo Pega as botas que flotou Tô indo Como? O que foi? Não tô ficando cansado Sai fora Não quero, não quero dar a paradinha Como que eu pego essa porra? É assim mesmo, igual eu tava fazendo? Ah, peguei Ai, que ruim Me dá uma chave aí, ô, muito louco Que I need... I need the girl Sala do Olavão Sala do Olavão Sala do Olavão Sala do Olavão Tá vendo? Eu não sou, mano Não sou, mano Não sou, mano Alas, como você está fazendo? Sim Não sou, mano É a primeira coisa Ah, eu não sou Eu tenho uma chave aí Pega as bora Não sou Eu não sou Eu tenho que acertar uma bombeta ali dentro do Olavo? Deixa comigo, eu vou acertar de primeira, ó, no espírito do seu pai. Lá vai, Olavo. Ok. Vamos ver se tem alguma coisa proibida aqui. Proibida não, né? Oculta. Ah, uma chave. Vai ser bom. Ali tem alguma coisa? Não. Ok. Preciso de mana. Oh, preciso sair daqui também, inclusive. Porra. Será que tem que matar todos os morcegos? Quero outra, seu animal. Calma. Alô? Ah, deu certo mesmo. Ai. O link girando. Mano, às vezes o link fica girando. O Zelda. BR-VNX. Valeu pelos seis meses. Estamos juntos. É nóis, hein? Ah, o Ventilas. Porra, daí é foda, hein? Ah, tá. É só aí quando o Ventilas não tá ventilando. Eu tô com a costinha do seu pai. Caralho, o Ventilas é muito fortinho. É muito forte, o Ventilas. Parou. Ah, mano. Recupera a minha mana, jogo, fila da puta. O que que foi isso? Por que que aconteceu isso comigo? Foi por causa do Ventilador, velho? Mas o Ventilador nem tava soprando em mim. Ah, tem outro Ventilas ali, caralho. Eu vou lá saber, não vi, mano. Ah, tem outro Ventilas ali, caralho. Na próxima oportunidade eu vou. Calma aí. Aqui não tem coisas ocultas, não. Acabou a minha mana. Puta, eu botei errado. Puta que pariu. Oh, yes! Chupa. Bostolas. Oh, my God. Vai, vai. Sai de mim! Sai de mim! Ok. Olha o Link girando de novo. Mano, eu preciso de mana. Não tem nenhuma coisa que recupera a minha mana inteira, não? Um bife? Sei lá, qualquer coisa. Ah, mano. Eu não quero mais dinheiro, mano. Não quero mais dinheiro, cara. Eu não tenho mais espaço na minha carteira. Caralho, mano, ela... Ela tava muito escondida, essa chave. Ah, não. Mas eu precisava passar por ela. Ah, não. Aqui é o caminho certo que eu tenho que seguir? Eu achei que eu tava fazendo bagulho extra. Calma aí. Por que que o bagulho tá me soltando o fogo? Como que eu faço ele parar de soltar fogo? Ah, mas não precisa parar de soltar fogo. É só entrar. Vamos juntos. Oba, mana, caralho. Como é bom ter mana. Caminho oculto. Hum, tem baú oculto. Mundo velho de flecha. Tem mais alguma coisa... Ao redor. Não? 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 Ok. Então agora eu posso prosseguir pro mesmo lugar que eu tava antes. Vim aqui só pra pegar um mundo velho de flecha. Ah, o conteúdo dos vasos ele reseta quando o vaso ele é possuído? Arrasou, mona. É mana, caralho. Não é direito, meu. É... Ah, e atalho. Como é bom, cara. Tem um atalho. Louvalenca, valeu pelos 14 meses. Tamo junto, hein? É nóis. Mano, a vontade de fazer cocô tá aqui, mas eu acho que vai ser um tempo desperdiçado, mano. Porque talvez eu sente lá e fique só na vontade. Eu acho que não vai sair nada, no fim das contas. O que é um navio pirata aqui, mano? Eu quero... Putz, se eu cair aqui vai ser ruim? Acho que vai. Então não vou fazer isso, não. Eu sou louco, é? Eu acho que vai ter o boss agora, porque tem uma fadinha aqui do lado. Que eu posso pegar, não? Eu acho que eu tenho um pote vazio, não tenho? Tem, dá pra pegar uma fada. Deixa eu ir lá pegar, calma aí. Isso alimenta a prisão de ventre, acreditando no seu potencial. Que prisão de ventre, mano? Eu nunca mais tive isso. Ah, velho. Eu nunca mais tive isso depois que eu vi aquele vídeo daquela mulher lá. Da diva aos 50. Caralho, é um navio fantasmagórico. Olha a filha da puta aí, ó. Olavo. Leva a nós. Leva a nós, Olavão. Putz, tem uma aranha ali, cara. Tem uma aranha ali. Aranha, aranha, aranha. Aranha, 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 aranha. Aranha, 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 aranha. Aranha, aranha. Aranha. Porra, dois é foda, hein? Morra, criatura. Morra, criatura. Fica de cortinhas pro seu pai. Ai. Quase caiu. Mano, teve alguns lugares no caminho que eu podia ter pulado. Miga, esse barco está afundando. Abandonar navio. Mano, até eu ler, o barco afundou, cara. Vai tomar no seu cu, jogo. Até eu terminar de ler, o barco afundou. Não me deu nem tempo de ler, mano. Isso aqui é uma porta? Não. Mano, e como que eu vou ali? Eu quero ir ali. Eu quero ir ali. Eu quero ir ali. Mano, eu vou ter que matar o esqueleto de tudo de novo? Eu vou, né? Tava defendendo, mas tudo bem. Ué, cadê o outro? Oxi Eu nem fiz nada pra ele cair Abandonaram o navio Ok, não tem nada de secreto aqui Tem uma porta ali Ah, o boss final é ali, ó Ah, então eu tô perto do fim até Olha, as mãos do Elden Ring Nunca eu mato essas porra É, é a distância Ah, várias mãozinhas pedi que puxa Meu Tá, vou vir nessa porta aqui primeiro Boa tarde Não vejo, não enxergo Mestre do piso Quando ele se dividir, destrua Antes que se reúna Eu enxergo Eu não tô enxerguendo Uh, uh, uh 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 Ok Tô mal, calango Vou te trocar por uma live de workshop Ah, vai lá, mano, pro workshop Na moral Não faz workshop, mano Work Shoop Work Dick Cock Top Work Shop, mano Se fosse uma live de Fortnite, pelo menos, mano Coisa que dá futuro De fato, ó Aí eu passaria o pano, tá ligado? Work Shop, mano Ok, agora eu venho aqui Puta, eu tenho que acertar o Olavo de novo? Mas esse aqui gira, cara Esse aqui é mais difícil Tem que acertar os três Olavos É o meu jeitão De primeira, cês querem? Ó, no peito do seu pai Ah, mano De primeira, cês querem? Nos peitos do seu pai? Acertei? Acertei, chupa eu De primeira, cês querem? Ok De primeira, cês querem? De primeira, cês querem? De primeira, cês querem? Qual o catapio de HJ? Segredo Calma aí que esse aqui tá difícil, mano Acertei Ok Me dá a chave aí, muito louco Não? Dinheiro Ah, mas eu tô com a carteira cheia, mano Vai tomar no cu Eu vim aqui só pra arrumar dinheiro Ah, tomar no cu, velho Eu não quero dinheiro, mano Eu já tô muito rico Era só um Reddit Mano, a atriz não me falou nada Se vai ter Devour Se não vai, mano Deixa eu ver com ela aqui Eu não quero remover Twitter Calma aí Minha mana, tá indo pro caralho Ai Deveria Todo mundo deveria apagar Apagar o Twitter É, deveria mesmo, mano Deveria mesmo Mas ainda é uma ferramenta de trabalho Tá ligado? Eu ainda uso pra Twitter a minha live E pra agradecer a live No final Eu podia usar o Instagram Nossa, mano Eu podia usar o Instagram pra isso Mas eu não sou bom com o Instagram, mano Eu pra fazer um story simples Eu levo cinco meses Quando eu vou fazer a story do lado da atriz Ela não me aguenta mais Que que é isso? Indiana Jones Cudeu Eu vou ser exprimido Eu vou ser exprimido Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que fazer aqui Eu vou ser exprimido Não entendi Não entendi Pensa, caralho Porra, eu tô pensando Calma aí Tenho nem ideia, velho Ok, obrigado aí, mano Por ter me falado Que eu tenho que fazer no chat Calma aí Faz muita força, não Mano, eu tô afim De fazer cocô, eu acho Mas eu vou fazer um Tipo assim Ryuken Ah, velho Eu não quero mais dinheiro, mano Por que que o jogo Continua me dando dinheiro? Eu quero ir na vida real, cara Gente, eu acho que eu vou lá Fazer xixi, cocô Acho que eu vou lá fazer cocô Chave do chefe Vou lá fazer cocô A gente ficou olhando o link aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?